Olá, meus amigos e amigas, aqui estamos com algumas reflexões necessárias, úteis à nossa caminhada aqui na Terra. Hoje trago o conselho sempre oportuno de Chico Xavier, segundo o qual o mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga todo mundo no chão. Essas palavras de Chico, que estão no livro O Evangelho de Chico Xavier, trazem uma... observação muito oportuna para nós. Com toda a sua sabedoria, Chico Xavier nos diz que talvez o maior desafio da nossa vida não é tanto viver, mas sim conviver. É estabelecer relacionamentos que sejam saudáveis, nutritivos, relacionamentos que possam promover a paz, o entendimento, a concórdia. E, de fato, a gente observa que, muitas vezes, os nossos problemas estão localizados na área da convivência, seja na convivência na família, seja a convivência no trabalho, a dificuldade de lidar com o outro, a dificuldade de lidar com pessoas que são diferentes de nós. Então, já que a convivência é um grande desafio, o que a gente poderia pensar como caminhos de a gente aprender a conviver melhor com o ser humano? Porque isso depende da nossa própria paz. Se a gente for viver em guerra com o mundo, viver em guerra com as pessoas, viver em guerra no lar, no trabalho, na via pública, ou seja, onde quer que a gente esteja, estamos arrumando muitas vezes confusão. Com contendas, disputas, nós vamos acabar com a nossa vida, nós vamos arrasar com a nossa vida. A gente não vai conseguir ser feliz, já que grande parte da nossa vida depende dos relacionamentos. Então, eu pensei aqui em algumas ideias que possam nos ajudar a refletir melhor. Então, eu digo, precisamos aprender a, em primeiro lugar, antes de tudo, a considerar o outro. Considerar o outro, levar o outro em consideração. Porque muitas vezes a gente vive num individualismo tão grande, a gente está tão autocentrado, que a gente ignora o outro, que a gente não considera que o outro tem ideias diferentes. Que o outro é um sujeito de direitos também. Que o outro é um ser humano. Que o outro é um ser humano. Que o outro tem sentimentos. Que o outro tem direitos. Que o outro é filho de Deus, tanto quanto eu. Então, é preciso olhar, é preciso tirar um pouco os olhos de si, para também considerar o outro como parte integrante da nossa vida, da nossa caminhada. que o outro é um ser humano. E que não dá para ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz vivendo egoisticamente. Não dá para ser feliz se achando uma pessoa melhor do que os outros. Não dá para ser feliz, evidentemente, se colocando numa posição inferior. mas também não nos colocando numa posição de superioridade que nós não temos. Então vamos começar a desinflar um pouco o nosso ego. Vamos olhar e considerar pessoas que são sagradas e que estão na nossa vida e que vão contribuir muito para a nossa felicidade, tanto quanto a nossa felicidade também depende de contribuir para a felicidade delas. Decorre disso a necessidade de a gente aprender a respeitar o outro, nos seus sentimentos, nas suas convicções, nas suas ideias, nas suas preferências. Aceitar o outro como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Nós precisamos sair de um processo de idealização de pessoas perfeitas e precisamos começar a aprender a conviver com as pessoas do jeito que elas são. Isso não quer dizer que precisamos concordar com os pontos de vista, com as opiniões, com tudo o que as outras pessoas são, diferentes de nós. Mas temos que dar a elas o direito de serem diferentes. O outro ponto é aprender a dialogar. Aprender a conversar. E o diálogo pressupõe o momento em que a gente fala e precisamos saber dosar as nossas palavras. Chico Xavier aqui falou das vezes em que a gente, para ser franco, acaba sendo rude, acaba sendo duro, acaba utilizando palavras cruéis. E aí mesmo que a gente tenha razão, essa nossa dureza vai machucar o outro. E dessa conversa dura, dificilmente a gente vai encontrar uma solução para os conflitos que normalmente se estabelecem. Então vamos colocar um pouco de doçura nas nossas palavras. Bondade nas palavras. Caridade nas palavras. Vamos dosar aquilo que vamos falar quando nos sentimos no direito de expor algum ponto de vista. Nos sentimos no direito de invocar algum direito em relação ao outro. Então, cuidado com uma franqueza que seja cruel. E nesse diálogo nós também precisamos ouvir. Saber ouvir. Saber se colocar no lugar do outro para entender o que ele está querendo nos comunicar. O que ele está sentindo diante daquela situação que se estabeleceu entre nós. tentar entrar no mundo dele para facilitar a compreensão. Então, precisamos estabelecer um diálogo não violento. Uma comunicação que nos leve ao entendimento e não ao acirramento dos ânimos. e necessariamente o outro ponto que eu aqui abordei é a necessidade de aprender a perdoar, a compreender, a entender, a tolerar, a ter paciência com o outro. Porque o outro não é um ser perfeito. na Terra ninguém está lidando com anjos. Nós estamos lidando com os seres humanos, com as suas virtudes e também com as suas imperfeições. Então, naturalmente, nós vamos na nossa vida muitas vezes magoar, ofender, frustrar, decepcionar pessoas. e as pessoas vão fazer isso conosco e nós vamos fazer isso com elas. Então, é preciso uma dose boa de compreensão, de entendimento, de perdão, de compreensão da nossa condição humana ainda precária, frágil e imperfeita. E à medida que a gente vai compreendendo, tolerando, não levando as coisas tão a sério, desculpando, porque também precisamos ser desculpados, a nossa convivência vai ficando melhor. Isso é um treino, mas que a gente todos os dias, logo pela manhã, a gente peça a Deus em oração, peça a Jesus que nos ajude a aprender a conviver bem com as pessoas, fazendo amigos, fazendo amigos, desfazendo inimizades, usando a palavra como forma do entendimento de paz, de alegria, de bom ânimo e de bem-estar. Enfim, bom trabalho aprendendo a conviver. um grande abraço um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.